Olha a pisada, velha forrozeira aí, ó Bora, Chessari do Pari, o forrozeiro, o quê? Olha que tem que ter balanço Olha que tem muita suingueira Tem que ter arrastado E a pisada forrozeira Copia, 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 copia E deixa que a gente cria Copia, 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 copia E deixa que a gente cria Com a pecaça Bora, Betão, BMG Alberita Ángeles Eita, J. Gerson Bora, pimpim E se quiser fazer sucesso É só me acompanhar Tem que pegar o suingue Eu não sei ensinar Tem que ter uma banda top Eu vou lhe mostrar Se quiser entrar na mídia Vai ter que copia, 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 copia Copia, copia, copia E deixa que a gente cria Copia, 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 copia Copia, copia E deixa que a gente cria E tem que ter balanço Vale até muita suingueira Tem que ter arrastado E a pisada forrozeira Copia, 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 copia Copia, 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 copia Copia, copia, copia E tem que ter balanço E tem que ter balanço Bora, tem muita suingueira Bora, tem muita suingueira Bora, tem que ter arrastado E a pisada forrozeira Copia, 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 copia Olha o que forro Bora, copia, 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 copia E copia, copia, copia Bora, botar para a DCN Bora, Batista De Foja, é Eu batro, Batista Cadu, do Rosê Tio Ascari é só da Cíntia Show Meu padrão, Chico Branca É você Bora, Marcão, da SE Empréstimo Céia, empréstimo Bora, Perita, Ángeles Show da Jesus Tenho muito gato Roupaço e o bolso cheio de dinheiro E vê que chegou Olha que eu tenho Um arraio Que sou uma maroca E um afageiro E vê que chegou Bora, botar para dançar Olha a pisada Forrozeira ao vivo Já seri do palio Forrozeiro Só a taxa Cheguei com foto Escabulou Olha que eu moro na cidade Mais um mês de semana Vou pra minha fazenda Passei da guerra Farra Vida mulherada Só dou tipo Paniquet Vai rolar o uís Cerveja bem gelada O palio não ligada As vidas dessa até embaixo Mandei matar um poe Pra fazer aquele churrasco Aqui é só sossego É só tranquilidade Sou o fazendeiro Que mora na cidade Tem um monte de gado no pásco E um bolso cheio de dinheiro Quem foi que chegou Olha que eu tenho Um arraio Que sou uma maroca E um afageiro Quem foi que chegou Tem um monte de gado No pásco E um bolso cheio de dinheiro Quem foi que chegou Olha que eu tenho Um arraio Que sou uma maroca E um afageiro Quem foi que chegou Olha que chegou Olha que eu moro na cidade, mais um fim de semana Vou pra minha fazenda, fazer aquela barra Comida mulherada, só do tipo paniquet Vai rolar o uísque, cerveja bem gelada Com palidão ligada, as vidas descem até embaixo Mandei matar um pão pra fazer aquele churrasco Aqui é só sossego, é só tranquilidade Sou fazendeiro e moro na cidade Tenho muito caderno, faço um bote de dinheiro Mas quem foi que chegou? Olha que eu tenho um arraio, sou um amaroque e um amageiro E quem foi que chegou? Tenho muito caderno, faço um bote de dinheiro E quem foi que chegou? Olha que eu tenho um arraio, sou um amaroque e um amageiro E quem foi que chegou? Porque a mochil mudou Porque aqui é vivo, uma pisada porrozeira Juninho, gravação e gravando ao vivo São José, varieta, fechão, também tá aí Paulinho do Laço, foda forte Para o Oeste, a pisada, galera, os coxão Eita porrozeira Ágilis Um pouco do Nordeste E canta assim comigo assim, ó Com a pisada porrozeira ao vivo Levanta a mão pro céu E grita obrigado Canta Levanta a mão pro céu E grita obrigado Eu tô solteiro Qual é meu estado civil 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 Esmantelado Por quê? Levanta a mão pro céu E grita obrigado Bora cantar Levanta a mão pro céu E grita obrigado Minha mãe me perguntou se eu vou casar Sai pra lá mamãe Vai jogar pra cá pra lá E morro do casado Eu não tô nem ligando Prefiro ficar só Quem não é me apoiando Por quê? Levanta a mão pro céu E grita obrigado Canta Levanta a mão pro céu E grita obrigado Olha, levanta a mão pro céu E grita obrigado Levanta, pipiu Levanta a mão pro céu E grita obrigado Juninho, gravações A coxa Sou o José Varieta Se achou Meu patão juni Boratinho Ele é bomba Paulinho do laço Qual é meu estado civil 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 Esmantelado Por quê? Levanta a mão pro céu E grita obrigado Bola forte Levanta a mão pro céu E grita obrigado Minha mãe me perguntou Se eu vou casar Sai pra lá mamãe Vai jogar pra cá pra lá Irmão tudo casado Eu não tô nem ligando Prefiro ficar só Quem não é me apoiando Por quê? Levanta a mão pro céu Ricardão e choro Netão do banco BMG É o homem do via crédito É choro Bora Uberinda Ángeles Dinheiro passa a hora Bora Netão Bora botar Olha o repertório Olha o repertório Olha o repertório Olha o repertório Bora Netão BMG Chocerinho do Pário Forrozeiro Canta A mulherada tá maluca Bebendo demais Quando aumenta o humo Sua mulherada bebe mais Canta Quando aumenta o humo Sua mulherada Ela chegou com a latinha Na frente do paredão Chegou com a latinha Rebolando até o chão Bora pedindo O Pário Forrozeiro Chegou com a latinha Rebolando o quê? Olha o que senta na latinha Amassa na latinha Fica na latinha Vai, vai, vai Olha o que senta na latinha Amassa na latinha Fica na latinha Vai, vai, vai A mulherada tá maluca Bebendo demais Quando aumenta o humo Sua mulherada Bebe mais Quando aumenta o humo Sua mulherada o quê? Ela chegou com a latinha Na frente do paredão Chegou com a latinha Rebolando até o chão Eita Pegou com a latinha Olha o que senta na latinha Rebolando até o chão Passa na latinha Vai, vai Olha o que senta na latinha Amassa na latinha Fica 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 na latinha A mulher é da tua alança, da vida que mais suja do que o seu A mulher é da minha filha Olha aí quem chegou Ela chegou com a ladinha, tá perto do pibinho Pega com a ladinha, eu tô com a ladinha Olha o que falou Pega com a ladinha, eu quero ver o que? Olha aqui, se tá na ladinha Desce, eu vou passar na ladinha, vai, vai, vai Olha o pibinho na ladinha aí, ó Ei, deixa eu ser ele, só que é bom, vai, vai, vai Coloquei o povo dança, meu papai, eu sou o filho Pega com a ladinha, eu sou o filho Pega com a ladinha, eu sou o filho Joga Jesus, bora, cheguei no ponto de cabo, eu sou o pessoal Olha o pibinho na ladinha, eu sou o cara Tampai, eu sou o gêmeo, meu papai, eu sou o filho Segunda, sexta, rola, gente E o trabalho, bora, bora, bora Assim vou acabar, com a grande descanso em paz A solução pra esse stress é um santo remédio Que desce bem redondo e acaba com o meu tédio Eu dou os pega lá na cátia Tchaca, tchaca, chachaça Tcharope de malte e o red pra doça Por isso que eu caio de boca na cátia Tchaca, tchaca, chachaça Suco de cevada gelada Pra lavar, 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 lavar Lava, lavar Olha a pissada por você Pra lavar, 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 lavar Lava, lavar Desce uma, desce duas, desce três Vem gelada Bora, meu patrão, ti Que não é operadora Mas é o rei da Moama Bora, Paulinho do Aço Lacocha, né? Anderson Maradinha também tá aí Comendo tudo Acompanha do gelo Meu patrão, Adriano e Rodrigo Para, pibido, pai, o pão rosseiro Para, do negão, meu chão Ei, tete, meu amor, teu parceiro forte Bora, chameuções, lembrauções Fica forte Me dá uma cortesia Me dá uma batata O meu nome na lixa você pode colocar Mas aí pede, aí pede, aí pede, aí pede E aí pede, impede pra caramba Bora, faz um, apaga do roqueiro Fica forte Me pede pra caramba O cara é índio de luz Só o outro de cartão Do meio do camarote E agora tô rosa Vai, pode, aí pede, aí pede, aí pede E aí pode, e pode empurrar J, vem aqui pra agora, vem Olha aqui, pode empurrar Já tem o iPad Já tem o iPhone Já tem o iPod Agora vai dentro Vai dentro, vai dentro, vai dentro, vai dentro E aí dentro Eu quero colocar Leal Produções Cada bom Olha que eu quero cor E aí dentro, aí dentro, aí dentro, aí dentro E aí dentro Eu quero colocar Bora, vai, eu sou o Carlos O Rosão da TV E aí dentro, aí dentro, aí dentro, aí dentro Cadê você? Cadê você? Cadê você? Me pede pra caramba O cara é índio de luz Só o outro de cartão Correio, camarote E aí pode, aí pede, aí pede, aí pede, aí pede E aí pode, e pode empurrar E aí pede, aí pede, aí pede, aí pede E aí dentro, aí pede, aí pede E aí dentro, eu quero colocar Como é que dá o quê? Eu quero colocar, nega 93FM, o pessoal também tá aí Bora, Evanilson Carlos A 93 é show Ali Mossoró, cada bom JV aqui pra todo estourado O pessoal também tá aí